Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscreverem no canal. Ah, e pra meta de likes desse vídeo vai ser de 2 mil likes. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Ele quer pedir. Mulher, é o seguinte, eu vou querer um lanche feliz e pode fazer questão de pegar aquele brinquedo. É, o maiorzinho. É, o vermelho. Sim, eu sou um cara com mais de 30 anos, eu quero um lanche feliz. Hum? Buda? Para, para, para. Eu tô falando aqui, para. Se for fazer isso, avisa antes.